Oi pessoal, tudo bem? Prazer, aqui quem fala é o Maurício, sou de Itabon da Serra São Paulo. Eu vim recomendar pra vocês o curso Speed English do Robert Abraham, ok? É um curso muito bom, ele é um curso que não te enrola, ele é bem prático e ele depende exclusivamente de você. Se você quer aprender inglês de verdade, faça o curso, porque ele vai depender somente de você. Você pode ter resultados extraordinários, tipo, em um mês e meio já tá ouvindo bem inglês, entendendo, falando até, que foi o meu caso, eu me dediquei o dia todo por um mês e meio, a partir do curso de imersão total. Mas se você é esforçado, que eu tenho certeza que é, corre atrás, porque o investimento é baixo, conforme você pode ver as escolas de hoje em dia aí, tem gente que fica 2, 3, 4, 5 anos e não sabe falar nem o hello, how are you, goodbye, thanks, goodnight, etc. Então, se você quer aprender mesmo, se você quer sair do país, quer ir pra um intercâmbio, quer fazer uma prova, um TOF ou qualquer coisa, quer conhecer outra língua e etc, eu recomendo. Ele não serve só pra inglês, ok? Ele serve pra qualquer outra língua que você vai querer aprender no futuro, ele te dá várias estratégias, é muito bom. Então, eu recomendo, é um investimento em você, é um investimento baixo, porque pelo valor, o valor é muito baixo, então vale muito a pena e só vai depender de você. Então, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, super recomendo, dá uma olhada. Eu já conheci o Robert Abraham pessoalmente, ele é um cara fantástico, vocês deveriam conhecer ele, tem vários outros cursos também que valem a pena. Pra quem gosta de investimento pessoal, ele é o cara, ok, gente? Muito obrigado, forte abraço.